A formiguinha foi no mercado, comprou... Cadê a formiguinha? Mas a formiguinha subiu no pé Eu saí que só podia se subir Mas a formiguinha não parava de subir Cadê a formiguinha? Ali? Vem cá, vem, vem, vem Sobe na minha mão Não, 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 não vai matar não, não mata não, coitado Não mata eu não, meu pedinho Não, eita Ah, viu, subiu, 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 subiu Ah, poxa Sobe na minha mão Não Não Deixa ele seguir ela Não, não, não vai matar não Não, não vai matar não Corre, tudo isso, corre Corre, corre, corre Não, não sobe aí não Não perde a graça Não, não sobe aí